Fala estudante, beleza com vocês? Professor Oswaldo falando e dando continuidade ao nosso extensivo de geografia nós vamos falar sobre a estrutura interna da Terra. Pois é, se você gostou do tema desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo e vem com a gente! As principais camadas da Terra são a crosta, o manto e o núcleo, que está dividido entre externo e interno. E esse tema é abordado no Enem tradicionalmente no caderno de ciências humanas, geralmente no primeiro dia. E também pode ser abordado prioritariamente na disciplina de geografia. Contudo, existem alguns conceitos que podem ser relacionados com a prova do Enem de segundo dia no caderno de ciências da natureza. Então, é importante que você estude esse tema. A gente precisa entender que a geologia é um dos temas mais frequentes nas edições do Enem e um dos assuntos mais abordados, sem dúvida nenhuma, é a estrutura interna da Terra, que forma as camadas da Terra. E em outros vestibulares, também é comum aparecer esse tema. Por isso, vale a pena que nós façamos essa aula e possamos nos aprofundar para entender exatamente como se formam essa estrutura. E para ajudar vocês, é claro, eu preparei na aula 3 do nosso extensivo de geografia, A aula sobre estrutura interna da Terra é dividir em duas questões. Você tem uma grande missão. Você sabe qual é a missão de vocês? Antes de eu começar a falar, deixar o joinha e se inscrever aqui no nosso canal. Vamos conhecer, então, quais são as duas questões que eu dividi essa aula. A primeira, quais são as camadas da Terra? E a segunda, como essas camadas podem influenciar na nossa vida? Então, respondendo a primeira questão, quais são as camadas da Terra? De forma geral, a estrutura interna do planeta Terra está dividida em três camadas. Crosta, manto e núcleo. Que ficam aí umas sobre as outras. E, nos próximos minutos, vamos ver a sequência a partir da crosta, manto e núcleo. A crosta terrestre também é conhecida como litosfera e é a menor das estruturas do nosso planeta. Mas é a mais importante para que as atividades dos seres humanos sejam feitas, porque ela está na superfície. A crosta é composta por rochas leves, como o predomínio de minerais, como o silício, o magnésio e também o alumínio. Nas zonas continentais, ela vai ter uma variação entre 20 e 70 quilômetros de espessura. E essas medidas vão diminuindo, à medida que ela vai se aproximando das zonas oceânicas. E ela vai variar entre 5 e 15 quilômetros de espessura. Abaixo da crosta terrestre, fazendo fronteira com o manto, nós encontramos a descontinuidade de Molovitite, que também é conhecida apenas como morro. Nessa parte, as variações sísmicas são muito mais rápidas e intensas em relação com a parte que está relacionada ao continente. Já o manto tem uma profundidade que vai variar dos 30 quilômetros até 2.900 quilômetros de espessura. As temperaturas internas, elas podem chegar a 2.000 graus e vai fazer com que tenha o derretimento da rocha e vai dar origem ao magma. A composição do manto inferior é a mais líquida por conta das temperaturas maiores. No manto superior, o magma acaba sendo um pouquinho mais pastoso. Abaixo do manto, vai ser encontrada aí uma outra descontinuidade. A de Wichert-Butenberg, que também nós chamamos carinhosamente de descontinuidade de Gutenberg. A sua forma, ela é permanentemente num estado líquido, com temperaturas maiores do que nós encontramos no manto. Já o núcleo terrestre, não se sabe exatamente qual é a composição dele. Mas há indícios que ele seja formado por uma liga composta entre níquel e ferro, o famoso nife. O que vai gerar aí uma alta densidade. O núcleo da Terra pode ser dividido em duas partes. O núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo externo se encontra em estado líquido, enquanto o núcleo interno, ele é sólido por conta da pressão interna do planeta sobre ele mesmo. Além disso, o núcleo interno da Terra gira com uma velocidade maior do que a rotação do próprio planeta Terra. E essa diferença acontece porque o núcleo externo do planeta é líquido. E o núcleo interno, ele fica imerso nessa camada e aparentemente, conforme disse anteriormente, é sólido. E a segunda pergunta. Como o estudo das camadas da Terra vai ajudar na nossa vida? Bom, estudar as camadas internas do nosso planeta vai nos ajudar a entender como podem ocorrer os terremotos, os abalos sísmicos, a formação de vulcões, os tsunamis. E assim como parte da mineração vai chegar na superfície terrestre. Vale lembrar a vocês que nós fizemos um vídeo falando sobre a inversão do núcleo da Terra e eu vou deixar na descrição e no card desse vídeo. Beleza? É, galerinha, baita aulão aí sobre estrutura interna da Terra. O nosso extensivo de geografia está ficando, ó, muito da hora. Então, deixa a gente curtir e compartilhar. O nosso canal é muito importante, não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós fazemos, melhor essa democratização do conhecimento que nós buscamos levar para vocês aí do outro lado da telinha. Beleza, galera? Quero agradecer imensamente aos mais de 20 mil inscritos que nós temos aqui no canal. Sem vocês, nós não seríamos nada. Então, aguardem aí o próximo vídeo do nosso extensivo de geografia, beleza? Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!